O que é isso? O que é isso? Você merece muito mais, cara linda. O que é isso? Bom dia, querida. Ai, meu Deus, como eu sou linda. Dormiu feito um anjo a noite todinha. É um amor. Não faz as necessidades aqui dentro. Ah, sei, sei, sei. Você já achou a ração, né? Você já achou a ração. Não, na volta vai, papá. Na volta vai fazer sissi. Tadinha. Chegou tão deprimida, agora já tá feliz. É fofa e educada. Chegou ontem e já tá prendendo o portal virtual. Ó, fica. Ó, ó. Você acha que um bichinho desse não serve pra apartamento? Lamentável, né? Linda. Tudo vai dar certo, minha linda. Fica aí. Olha que coisa mais linda. Como é educada. Lógico, é uma criança. É brincalhona, ativa. É um animal saudável. Mas é um anjinho. Tá tomando mais um bolinho, porque voltou fedida, suja. Nossa, ela caiu. Tem só uma garbantinha aí. Voltou fedida, suja. Tem problema de pele, mas vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai ficar ótimo. Isso sim. Isso sim. É muito boazinha. Isso sim. A verdade é de dormir em lugar frio, úmido. Ó. Você tem que deitar em lugar úmido. É. Ó que feia que tá a pele dela. Mas isso é porque, né? Deve ter... Deitar no cimento, sabe? É. Não tinha uma caminha pra você, não? É gorda. Mas vai ficar bem. Ela vai ficar bem. A gente tá cuidando dela. Cuidando vitamina. E logo, logo alguém maravilhoso aparece. Porque uma fofura dessa... Quem não vai curar? Uma neguice dessa, só. Muito linda. Até tomando banho, é linda. Até tomando banho, é linda. Adoro o beijo. Adoro. Olha, eu sou muito carinhosa e grata. Eu sou muito grata. Muito meiga. Deve tá imunda, tá? Eu acho... A gente acha que nesses dois meses ela nunca tomou nenhum banho. Tá suja? Não tomou banho, né, filha? Tá suja, né? Mas vai ficar bem. Nossa. Pôr da água. Nós vamos cuidar de você. Logo você vai ganhar uma casa linda. Que você é linda e meia. Tá escorregando aqui? É só ficar parado aqui. Não escorrendo. Ó, eu não tô escorregando. Banho? Ai, gostou do banho? Quer ajudar o papai da nossa chacoalhada? Deixa ele secar você. Deixa ele secar você antes. Coisa linda, coisa linda. Isso sim. Ai, como é boazinha, meu Deus. Tava imunda, mas agora vai ficar fresquinha, gostosinha, né? Ainda bem que esquentou um pouquinho. Gostosa demais. Ai, que caralho. Ah, não sacaneia. Ela encheu é linda. Isso sim. Pode deixar que eu sei o que eu tô fazendo. Pode deixar que eu sei o que eu tô fazendo. Vai passear. Que eu vou lavar o seu banheirinho. Tá bom? Linda. Ah, tá bom. Olhou tudo. Não tem problema. Não tem problema. É muito linda. A chazinha tá lá. Ela tentou entrar. Ficou com medo. Deu ré. Ela tem medo de gato. Ela até tem uma curiosidade. Até cheira e tal. Mas ela não tem. E a chazinha fica lá. Tá lá de boa. Ó, ela não tem nada com gato. É só comida do gato que ela gosta. Vai que o papai vai dar papá pra você. Vai. Vai. Bom. Olha os vagalhominhos ali. O que é que tá ali? A nossa pequena, né? E o nosso... Gatão que costuma ser super mal humorado e aceitou ela de boa, hein? A xeca. Pra ficar perto de cachorro demora muito tempo. O cachorro tem que ser muito tranquilo. Mas eu mostrei aqui. Ela é muito linda. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Obrigado.